Quem é a famosa que foi se apresentar na festa do peão de Barretos, abertura do evento, atenção, vai começar! E aí, gente, a calça dela rasgou. Rasgou aonde, Fabiola? Bem no bumbum. Bem no bumbum. Ela passou vergonha? Ah, eu sim, né? Foi mico. Passou um aperto ali, né? De quem nós estamos falando? Da Simone. Da cantora? Não, não da Simone anterior, da notícia anterior. A Simone Mendes, a Simone ex-Mária. Olha lá. Ela passou por um apuro aí, por um aperto durante o show dela lá em Barretos, interior de São Paulo. Enquanto ela cantava, ela viu que a calça rasgou ali bem no bumbum. E ela precisou improvisar, né? Uma pessoa da equipe dela arrumou uma blusa pra Simone ali amarrar na cintura. Dá uma olhada ali. Olha lá. Tira a frase um pouquinho. Põe a imagem do começo pra eles dar. Olha. É, mas também a calça foi encolada, né? Que abundância, né? Tava bem justa, né? Olha lá. A Carla até comentou a Carla que trabalha com a gente aqui, como não sabe como não deu de sangue. Caçarola. Olha aí, ó. Venenosa. Ô, louco meu. Brincadeira. Isso, meu. Não, mas deu uma rasgadinha ali, ó. Cara, amor. Radinha da Simone. Eu gosto dela. Olha. Mas colocou a blusa ali, depois ela tem outro figurino. Trocou. Quem nunca rasgou uma calça, né? Vou tirar o rasgou aqui todo dia no ar, ao vivo. Acontece. Aí ele faz o seguinte. Depois de Simone Mendes em Barretos, nós vamos trazer, sabe quem? O locutor do rodeio. É a festa do peão da Barra Funda. Vem, garçom. Olha só, filha vaca. Olha só, filha vaca. Olha só, filha vaca. É, te, 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 te. Olha o peruco é de boi. Coisa linda. Olha aqui pro público. Hoje tem tempo ou não? Qual o nome dela? Tem tempo. Qual o nome dela? Mimosa. Ah, mimosa. É em homenagem ao meu vovô. Ô, Mazaropi. Fala, Mazaropi. Agora eu vou levar um pouquinho mais pra lá. Depois você não pode tomar cena, não. Já chega o tempo. Igualzinho Mazaropi. Vai. Vamos lá, meu povo. Aê, te, te, te. Fiz aqui uns versos bons pra nós. Tch, tch, tch. Eu sou o garçom do balanço. Hoje eu vim aqui pra animar. Tenho esses três amigos que agora vão falar uns versos muito animados pra esse povão. Não rimou. Não teve rimar. Não teve rimar. Cadê a rima? Agora, vamos lá. Primeiro você. Qual é o teu versinho? É, garçom. Vai cuidar da sua turma que você não é bom. Hahahaha. Acertou! Vai agora você, dona fofoca! Não, eu nunca vou falar não. Vai, vai. Tem que fazer o versinho. Tem que fazer o versinho. Não tem que fazer o versinho. Não tem que fazer o versinho. Hoje é sexta-feira. Dia de comemorar. Dia de ir pra balada. E deixar. Para a gente. E deixar rolar. Deixa rolar. Deixa rolar. Agora, vamos lá, seu gotinho. Solta a voz. O garçom do balanço. Ele não é terrorista. Ele é engraçado. É um grande artista. Não dá de completo. Eu gostei. Agora gostei. Eu gostei dele. É um grande humorista. Eu gostei dele. Eu gostei dele. Eu gostei dele. Vai. Agora, para terminar aqui. Pazerope. Pera aí, pera aí. Pazerope. Agora termina o meu som com emoção. Dona fofoca e gotinão. Quero mandar um beijo bem grande para o meu vovôzão. Eu pensei que ele ia falar o vovôzão. Ele tem um bigodão e arrasa o coração. Vai procurar a sua cura. Solta a dor de rã. Vai rasgou. Não rasgou, hein? Não rasgou a calça. É, ó. Eu falei. Vira. Vira para ele. Vai. Vira para mostrar para você. Rasgou geral. Está de cueca. Cisa. Está de cueca. Tchau, garçom. Rasgou mesmo. Oh, solta aí que eu quero ver. Rasgou, mostra ou não? Olha, mas é sério mesmo. Olha, cuidou aqui as partes aqui. Olha lá. Olha aqui a trajeirinha. Tchau, garçom. Tchau. Vai embora. Vai. Solta o tacacá. Limão, já estou chegando. Olha essa lachada que você dá, hein? Olha o venta. Que abundância, meu irmão. Tchau. Vamos lá. Vamos lá.